Pessoal, tô tirando aqui o nosso tour. Esse é o segundo. Tá chovendo aqui? Olha que coisa bonita aqui. Olha que espetáculo. Olha pra aqui pra cima. Olha pra aqui pra cima. O nosso contato aqui no Instagram é só pra vocês chegarem junto com a tour, tá bom? Olha aí. Chega junto. Vamos andar um pouco mais. Já tô indo embora. Ali eu pego o finalzinho ali já saído. Já tô na metade do azul. Ali fica de frente do molecentro. O pessoal entra por cá, de lá pra cá. A pista é do outro lado. Ali bem na frente tem um estacionamento. Vamos ver o que é que a gente encontra. Olha aqui. Show de bola. Nossa marca. Nossa marca no Instagram. Só vocês chegarem junto. Temos aqui. Temos aqui, ó. Estilo infantil. Aqui também, ó. Tudo mais lindo. Excelente. E o que você está. E de bola. E o que você está. E o que você está? Vê a boa. Já são as coisas bonitas, bonitas demais, que show, vocês aí nos quatro cantos do meu Brasil assistindo isso, olha só pessoal, tudo bem querida, qual o valor dessas calças 35 reais, elas são forradas, até o GG, excelente aqui, encontremos a nossa mãe aqui, essas blusinhas mãe, tá de quanto? As blusinhas, 10, show de bola, não deixa o cartão, passa pra turma aqui, muito legal, pessoal, tá aqui o Instagram da turma, segue a turma no Instagram, 81 Pernambuco, 9 da frente, 73 20 27 14, pessoal, dois endereços diferentes, é só você chegar junto, segue a turma lá no Instagram, obrigado viu, valeu, muito bom, show de bola, é bom, mas você trabalha animado, cantando, se distraindo, você nem se lembra que tá trabalhando, dessa forma, eu tenho uma irmã minha que, duas na verdade, tem uma que é aquela cantora padrão, normal, mas tem uma irmã que, ela é diferenciada, tem uma voz diferente, uma melodia limpa, porque as pessoas quando cantam, você sente prazer em ouvir ela cantar, é minha irmã, ela nasceu com essa graça, queria cantar, mas a minha voz não deixei, eu tenho que descobrir meus dois em outra área, pessoal, muito obrigado, e tá chovendo, tá chovendo, mas vamos chegar em casa, meu pai, olha, tá chovendo, tá chovendo, tem bastante gente ali no final, ali no final tem um mototáxi, aí o pessoal tá indo, só que quando chovar assim, eles desaparecem, então é isso, pessoal, foi um prazer, foi um atrapado ali, um cara atrapado na escadinha, então é isso, tem um gato ali, tem um gato, tem um gato, olha, que mercadoria bonita, show de bola, eu tô exausto com as canelas aqui, agora andei, viu, queria chegar mais cedo, mas não deu, então, tudo é a perversão de Deus, não vamos fazer nada, mas tem momentos melhores que a gente vai poder chegar, chegar, eu tô em direto, não posso parar, pegar uma mototáxi, eles estão ali, mas vocês vão querer sair na chuva, com a gente, mas caminha comigo aqui pra vocês, chovendo, uma olhada, pessoal, e aí eu tô, E aí 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 Eu estou a puço Eu estou só grátis Olha as meninas ali esperando Olha a tropa ali Está bem no cima Estamos todos Olha isso Olha que legal Está vendo? Que legal, muito legal E aqui termina E só amanhã Até outro dia Ih, tem um palhaço ali Já virou um palhaço Uma família de palhaço Um palhaço Dois palhaços Olha, dois palhaços Um palhaço Aqui né, como é o nome dos palhaços Que faziam o desenho da SBT Batati Batatai Olha ali os meninos ali Estou nem vendo que estou zoando com eles Mas beleza Bye bye pessoal Até mais Até outro dia, tá bom? Vamos acompanhar na rede social Que eu estou indo para casa agora